Você vai sair desse lugar, você vai dar tchau pra essa terra de humilhação, manda te dizer o Senhor. Um lugarzinho de terra seca, lugar que você não tem valor, lugar que olham pra você e te julgam como coitadinha. E esse lugar não é o teu lugar e você sabe que é contigo essa revelação. Eu tô vendo você com uma bolsa nas mãos e com uma mala, eu vejo você com uma mala nas mãos e uma bolsa nas costas. E o Senhor tá dizendo, chegou o tempo de sair daí, viu? Eu vou te levar pra um outro lugar, eu tô todo arrepiado, né Biacei, que é lavar a saia. Hoje é 13 de dezembro, uma quarta-feira, o dia que Deus me toma em qualidade de profecia pra falar contigo. Não despreze essa revelação, provérbios 13, 13 diz que aquele que despreza, esse perecerá. Com muita fé no coração, coloca o seu nome aqui que eu vou te entregar algo forte de Deus. Chegou o tempo de você sair. Chegou o tempo de você viver coisas novas. Chegou o tempo, aleluia. Coloca o nome aqui que eu vou orar por você. Eu vou orar pela tua casa, pela tua vida, pela tua família. Se possível, abençoa o profeta com uma estrela, com coração, comigo e o Senhor te retribuirá. Você orou dizendo, Senhor, fala comigo. Você orou dizendo, Deus, muda a minha história. Você orou e disse, Deus, eu não suporto mais. Você orou e disse, Senhor, tá tão difícil de ficar aqui. Nesse lugar, eles não reconhecem o teu valor. Nesse lugar, você é humilhada. Nesse lugar, você serve apenas como um tapa-buraco, como um estepe. Só que Deus está dizendo que Ele vai mudar a tua história, viu? O Senhor está dizendo pra mim aqui, diga pra ela, diga pra minha filha, que eu vou mudar a história dela. Diga pra ela que eu vou modificar esse cenário de humilhação. Diga pra ela que ela vai ter o valor que ela merece muito em breve. Sabe por quê? Porque Deus te tira daí como a humilhada, mas te leva pra um lugar pra te honrar. Deus te tira daí como a coitadinha, mas te leva pra um outro cenário pra mostrar que você é forte. E o nome do Senhor será glorificado. O nome do Senhor será glorificado. Então se prepara, porque você vai dar tchau. Pra essa casa, pra essa rua e pra esse bairro, diz o Senhor.